Eu comecei a pesquisar um monte de coisas, né? E aí, com esse negócio da cirurgia, eu falei... Ali eu comecei a achar. Falei, eu vou morrer. Eu não vou passar dessa cirurgia. É ali que eu vou morrer. Aí eu comecei a pesquisar. Falei, não é possível, gente. Tem que ter alguma... Em janeiro eu tinha visto você. Falei, olha que legal essa moça e tal. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou lá olhar. Aí eu comecei a acompanhar você mais de perto, né? Foi aí quando eu descobri, numa live sua, o programa Câncer com Leveza. Que eu me inscrevi na turma 8. E aí, realmente, a minha vida começou a mudar. Então, eu, com o meu diagnóstico, eu aceitei, né? E eu falei, vou lutar, vou vencer. E não vai ter empecilho que me pare isso. Uma coisa, assim, muito importante. Algumas pessoas até falavam comigo. Poxa, mas você vai entrar num grupo onde está todo mundo doente? O que isso vai te trazer de bom? Aí eu sempre falava, olha, vocês são minhas amigas. Gosto demais de vocês. Vocês estão me dando uma força, assim. Eu nunca me senti assim, tão amada, tão querida. Mas só quem passou ou está passando pelo que eu estou passando, sabe do que eu estou falando. Então, esse grupo foi muito importante pra mim, porque eu precisava desse apoio. Tanto que eu terminei o Câncer com Leveza 8 e já me inscrevi no 9. Eu comecei na turma 9, porque eu acho que eu ainda preciso de apoio. Você me surpreendeu demais. Assim, pra começar que eu já fiz vários cursos online. Nunca, em nenhum curso, alguém ligou pessoalmente pra falar comigo. Quando você me ligou, eu levei um susto. Eu falei, nossa, ela me ligou. Sabe? Me senti assim, super importante. Eu falei, nossa, que legal. Sabe, eu acho que todo mundo que está passando por isso deveria fazer, tá? Porque a gente precisa. E eu, assim, eu dei a maior sorte, que apesar de eu morar aqui nos Estados Unidos há 25 anos, eu não imaginava que tinha isso online, né? Foi quando eu encontrei você. Então, eu acho que todo mundo tem que fazer. Todo mundo precisa. A gente precisa pedir ajuda. Não tem que ser forte. Tem que chegar e dar o braço a torcer mesmo. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos.